Já fiz as malas e tô indo me mudar Pro interior E é com ele que eu vou E ele é o Miguel Um banho magia lindo que caiu do céu Fala galera! Beleza? Gente, eu sou o Marcelo Mix Estou aqui em mais um vídeo bacana pra vocês, cara, legal Rapaz, aqui em casa é muito difícil a gente conseguir fazer uma gravação Tu é doida Escuta um pouquinho aí, olha só Rapaz, parece que eu tô fazendo Parece que eu tô fazendo um vídeo no meio de uma rodovia, meu amigo No meio da BR-16 É o papai do céu Larguei mais um Marcelão ali Ó, Marcelo Ô, meu Deus Opa, beleza Opa, beleza, obrigado Que é muito difícil fazer uma gravação, meu amigo Não tem como assim, não tem combate Dá um pro lado, entra pro lado, entra pro outro e sai carro bagunçando e gente corre Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer de verdade mesmo a todos que ajudaram a compartilhar A nossa paródia Paródia Ô Miguel da música Infiel da Marília Mendonça Cara, foi show de bola Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo Se você gostar, não esqueça de deixar um gostei Compartilhar Marcar seus amigos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Isso é muito importante, galera Galera, ultimamente Sabe o que eu tenho percebido? Rapaz Na minha época eu não era tão assim, né, moleque? Mas todos os amigos que eu tenho hoje aí Que tem um sobrinho, que tem um parente, tal, menor Um cara, um moleque novo e tal, bacana Assim como eu, claro Um cara jovem, sabe? Gostoso, muito tão Sarado Na casa de todo mundo que eu tenho ido Rapaz Esse jovem de hoje não tem mais infância não, meu irmão Ninguém mais quer saber de pinapinho Fazer as coisas da vida e tocar o terror aí Uh, pá Joga, bota Pá Estra a bombinha Pá Estralinho Tá, pinapinho Tá, faz onda Ninguém quer saber mais de nada disso, meu irmão Todo mundo tá Vici A Do E não é qualquer jogo que essa galera joga não, meu irmão Não tem mais que sentir aquela emoção De pegar aquela fita E Assoprar quando não pegava nos perretendo, meu irmão Ninguém tem mais essa emoção É Pegou, papai Pegava lá o Playstation Bora torcer pra esse jogo pegar, rapaz Esse jogo não pega muito aí Mas bora torcer pra pegar Bora torcer pra pegar Vai Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai Pegou Pega aí, bora jogar, pega os controles Bora, rapaz Aproveitar enquanto o CD não traga E hoje em dia É um melhor do que o outro, meu irmão É cada um que quer mostrar que tem um melhor play do que o outro Melhor É porque eu ganhei um Xbox do meu pai, sabe? E inicializa em 4 segundos no máximo Tem em torno de 785 jogos Um HD de 700 gigabytes Só isso O papai Trouxe diretamente do Japão Um jogo pra mim maravilhoso Ele me trouxe Playstation 45 Só vai lançar em 2052 Meu amigo Tu é doido Pelo amor de Deus Que negócio é esse? Rapaz E hoje em dia Ninguém mais quer sair pra canto nenhum não, meu irmão E o cara tá lá jogando, meu amigo No notebook dia e noite, meu irmão Pode ir, o pessoal pode vir Pode vir Convidar ele pra onde for, meu irmão Esse cara nunca sai de lá não, meu irmão Toma barra, safá Ô filho Deixa eu te falar, filho Os teus amigos estão aí na frente te chamando pra brincar Diz pra eles como todos Diz pra eles como todos Pelo amor de Deus Tu não sai desse jogo A história desse jogo de tiro Que diabos de jogo é esse de tiro? Toma barra, safá E filho Deixa eu te falar Olha pra tuas amigas Tudo de ir na frente Olha que total garanhão, hein? Eu não quero saber, rapaz Ela pode me incomodar, pelo amor de Deus, rapaz Mano, diz pra ela Eu não tô, eu não quero nem saber Eu não quero saber Eu não quero mulher Eu não quero dar Eu não quero lar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Eu não quero jogar Olha, filho Que a mamãe fez pra você Uma comida deliciosa Eu não quero saber de nada Eu não quero sair de comer Eu não quero sair de dormir Eu não quero sair Eu quero só jogar Só jogar Tu não sai desse diabo Desse jogo Toma não quer mais nem comer Não quer mais dormir Não quer mais fazer nada, hein? Sangue de Jesus Te repreende, inimigo Saiu desse espírito, desse vício, rapaz Pelo amor de Deus E o Danu saiu desse diabo Desse jogo De tiro Porque o diabo Verá quem é o Saddam sem, hein? Meu amigo Essa nossa geração tá perdida Meu Deus O que nós vamos fazer, meu amigo? Nós temos que dar um jeito nisso, meu amigo Mas outro dia, meu amigo Tinha um pai perto de mim Viu o filho dele Oh, todo feliz Lá brincando Uh, uh Tá rindo Meu filho, meu filho Para de correr Para de correr Meu filho, tu vai cair Meu filho Venha pra cá Tu vai cair Tu não pode ficar correndo Sente aqui Fica sentadinho aqui Meu Deus do céu, rapaz O que vocês estão ensinando Para o filho de você, meu irmão? Deixa esse pessoal viver Se aventurar Correr Brigar Se bater Cair Que vida é essa? Meu Deus Oh, meu Deus O que essas crianças Tão fazendo hoje em dia, meu irmão? Deixa esse pessoal Fazer onda Deixa esse pessoal Brigar, meu irmão Na rua Por isso que essas crianças De hoje em dia Tão assim Não querem mais nada Com nada, meu irmão Tu é doida E antigamente Era jogo de verdade Jogo de macho, meu irmão Coisa de gente Que gosta de se aventurar Mortal Kombat Eu tinha todos os macetes No Mortal Kombat Meia lua quadrado E tal Matar o Fatality Brutality Doc Comic Meu amigo Eu sabia todos os passos Hoje do Doc Comic Eu sabia todos os passos Hoje que tinha Do Bomber Meu irmão Bomber Meu irmão É aquele cara fortão Não, claro que não, meu amigo Era o Bomberman De verdade, meu Passava o Zero Logo, passava todas as fases Que eu sabia todos os passos Hoje Tudo no Super Nintendo Meu amigo Era fazer uma coisa pra vocês Até meio emocionante Quando eu me lembro dessa época Meu amigo Quando eu jogava GTA Eu sabia todos os passos Eu sabia todos os macetes Pai Ai meu filho Que bom Que legal Você tá estudando Fazendo anotações De ver de casa Que estudando que nada Que negócio Estudando o que, rapaz Isso aqui é o macete Do GTA Que eu tô anotando Aqui, meu amigo Eu só sabia que eu consegui fazer Eu já tenho macetes De um carro voador E de ter todas as armas Meu Deus Bazuca Aqui é o metralhador Eu vou virar o gangster Meu filho Pelo amor de Deus Que negócio é esse, filho Se tu for pra rua Com uma doidice dessa Vou pensar A polícia não vai te meter bala De repente Cai de bala E eu quero ver Bonito pra tua cara Né, moleque Eu tenho aqui Todos os macetes Eu tenho macetes Da colete A prova de bala, rapaz Vou fazer todos os macetes Que tem Da vida infinita Pensa num cara Que sonhava Com esse GTA Era eu Eu voando Naquele carro Aquele carro Aquele macete Do carro Voador, meu amigo Eu sonhava Com aquele carro voador Criança de hoje dia Que achar Que tá ostentando Rapaz Ela tem que Suar muito Pra provar Pros amiguinhos dela Que ela é O melhor de todos Olha que o papai Trouxe pra mim Né, 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 né Uma bola oficial Da Nike Usada pelo Cristiano Ronaldo Né, 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 né E não te dou Hã, hã, hã Hã, hã Só isso Desculpa Mas o papai Me deu um Playstation 4 Hoje em dia É muito difícil Competir A gente nunca Consegue ser O melhor de todos Não, porque Sempre tem um Que mostra Que é melhor Do que todos Meu amigo Futebol Futebol no Play Brazuca no Play 1 Pelo amor de Deus Quando lançou o Play 1 Caraca, mano Olha só Os caras tinham A mão quadrada O polígono Desse tamanho Quadrado A cabeça dos caras Toda quadrada Mas a gente olhava Aquele jogo E falava Caraca, mano Puta realista Desse jogo Bicho Caralho Realista Pra cara E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Esse aí Foi só um pouquinho Dos jogos E das coisas Que estão mudadas Hoje em dia Eu vou ter que dar Tchau Vou ter que me excluir Desse mundo Porque Eu não sou tecnológico Rapaz Até mais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Câmbio Adeus Brincadeirinha Ganhei você Eu me escondi aqui do lado Eu só fiz cortar um negócio aí Bacana Valeu É nóis Câmbio de ligo Fui